Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. Estamos juntos sempre levando a você dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje vamos falar de um assunto super especial. Vamos falar do nosso companheiro de todos os momentos, o rádio. Isso mesmo, neste mês de setembro, agora em 2022, comemora-se então 100 anos do rádio no Brasil. E para falar sobre esse assunto e também especialmente sobre o rádio na região Sudoeste, o nosso entrevistado de hoje é o coordenador do curso de comunicação social do Centro Universitário de Pato Branco, a UNIDEP, o professor e comunicador Gelson Barbosa. Seja bem-vindo, Gelson. Muito obrigado, que bom, obrigado pelo convite. Rádio é algo que me motiva muito em falar, gosto do rádio, a minha história começa no rádio, então acho que a gente tem uma boa troca para hoje. Sem dúvida. Professor, então vamos começar falando lá do início, da história. Como e quando chegou o rádio aqui na nossa região Sudoeste? E eu já falo o seguinte, a Rede Selenauta foi precursora, não foi? Foi precursora, sim. Por volta de 57, 56, 57, o rádio se posiciona no Sudoeste ainda quanto um movimento da Rede Coméia, de comunicação, a Rede Coméia, e na sequência os veículos da região de Francisco Beltrão, Pato Branco, com a Água e Vida, que se inseriram aqui e fizeram, sim, esse movimento de ter o rádio como companheiro, que é o papel do rádio. Quando a gente fala de rádio, ele tem um compromisso muito grande com a comunidade. Além do entretenimento, de informação, entidade pública e tantas outras vertentes do rádio, o meio é um companheiro. Ele é o pano de fundo para todas as nossas atividades. Ele não demanda de uma atenção concentrada para ouvir rádio. Então, ele é um belo companheiro para todos os momentos. E destacando a questão do esporte, aí nós temos uma condição ainda muito diferente, que é onde a gente se pautou, o mundo afora se pautou pelo rádio. Nós, aqui da Rádio Selina Alta, que já está completando 68 anos de história, professor. Então, fomos os precursores de toda essa história aqui na região sudoeste. Mas como foi essa recepção do rádio aqui para a nossa região, professor? Veja só, está datado de os estudiosos que discutiram o rádio e falaram sobre o rádio da região. Eles apontam que o movimento de catequizar as pessoas aqui, de proporcionar os movimentos em que poderíamos alfabetizar também o povo dessa região, o rádio vem com essa possibilidade de sim ser um meio de fácil acesso e que pudesse, de alguma forma, entregar aqui para a comunidade da região informações relevantes sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, aqui, especificamente no sudoeste, esse movimento que começa lá no Frei Policarpo, que é um dos pioneiros que nós podemos caracterizar aqui do rádio, na cidade de Pato Branco, principalmente, e da região, é que dá esse destaque para esse período em que o rádio estava iniciando nessa região. Então, eu vejo que é fundamental, naquele momento importante, e ele se manteve. O rádio segue a jornada de estar presente nos grandes eventos, nos movimentos sociais que aconteceram, e aqui tem movimentos importantes que se deram, a Revolta dos Poceiros e tantos outros que foram mediados pelo rádio. Então, aí é uma conexão muito boa e é o papel da Serenauta, principalmente, por ser uma congregação que trabalha também com uma vertente da religiosidade, de também usar o veículo rádio como esse meio para conversar com as pessoas e também para colocá-los numa condição mais confortável. Professor, então, Frei Policarpo, em memória, um visionário, um grande visionário da comunicação, a gente sempre fala aqui, né? Então, realmente teve um papel essencial, importante, para o desenvolvimento da comunicação na região sudoeste, mas a comunicação e o rádio tiveram também, né, na formação da nossa região, tanto com a informação, com o entretenimento, mas enfim, foram transmissões tão importantes que fizeram com que a nossa região se desenvolvesse, não é verdade? Perfeito. O rádio aqui fez um papel de alfabetizar as pessoas. Então, a partir de programas, da iniciativa, já do princípio da rede Serenauta ainda, programas em que tinha um cunho educacional. Então, o pedagógico estava muito presente. As escolas estavam estruturadas, os alunos tinham a condição de alguns irem para a escola, mas o rádio também exercia um papel importante, que era propor conteúdos pedagógicos e também de cunho educacional. Então, essa condição que o rádio trouxe para aquele período foi fundamental, ajudou muito no desenvolvimento da região, alfabetizando as pessoas. Nós sabemos que o rádio hoje, além de ser ouvido, pode ser visto também, através das câmeras hoje, as novas formas de comunicação. Mas o rádio sempre terá a sua majestade, não é, professor? Com certeza. O rádio, ele tem... O que eu sempre falo assim, quando eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula, que é o fascínio. O rádio é trabalhar a imaginação. A gente constrói vários cenários de poder estar em lugares a partir do recorte da fala de um comunicador. E um bom exemplo disso é condicionar as pessoas a imaginar que você é ouvindo rádio, em movimento, dirigindo o teu carro ou em qualquer condição, e um momento que você esteja acompanhando uma transmissão esportiva, você consegue delinear, porque na tua memória, no teu imaginário, está pronto todas as dimensões de um campo de futebol. Então, quando o narrador está dizendo que o determinado jogador avança pela direita, chuta para fora, para cima, a gente consegue ter essa imagem construída. Porque o rádio estimula a imaginação profundamente. E a gente aprende com o rádio, sim. Mesmo nos cenários hoje mais favoráveis às tecnologias. E o rádio tem evoluído, né? Como a gente falou, tanto, vamos dizer, o áudio, como a imagem também. Hoje nós podemos acompanhar as programações ao vivo, além de ouvir, também acompanhar, vendo a programação do rádio. Então, acho que isso é o desenvolver, o aperfeiçoar do rádio, que cada vez tem sido melhor. Ah, perfeito. Se reinventar do rádio é o que é importante. E os estúdios hoje, eles são um espaço muito confortável. Nos estúdios anteriores, nós tínhamos a técnica com o narrador ou o comunicador de um lado, no outro lado, o profissional que fazia a operação da rádio. E era tudo muito desconectado com quem ouvia. A gente conseguia construir a imagem do comunicador e, quando encontrava ele, levava até um susto. Meu Deus, é você? Porque a voz dele era tão marcante que, muitas vezes, a gente descobria e ficava surpreso. Com esse avanço tecnológico de poder hoje disponibilizar conteúdos via streaming, a partir de podcasting, a partir de todas as plataformas que tem hoje, considerando também o YouTube, é possível você acompanhar a jornada do comunicador real-time. Então, você consegue assisti-lo através do YouTube ou qualquer plataforma de vídeo e também ouvi-lo. Então, isso abre fronteiras para o rádio, moderniza o rádio. E foi essa a grande invenção do rádio nos últimos tempos. Professor, vou falar uma coisa. Eu sou super fã do rádio. Comecei no rádio. Sou fãzaça do rádio. Então, para mim, essa pauta de hoje foi muito especial. Quero agradecer a sua participação aqui conosco. O professor e coordenador do curso de comunicação da Unidete, professor Gelson Barbosa. Professor, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Falar de rádio é algo que me deixa muito feliz. E eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo de valorizar os 100 anos do rádio no Brasil é muito importante, principalmente para a nossa região. Obrigado. Professor, até a próxima. Até lá. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Que bom, hein? Mais um sábado juntos. E, claro, você pode mandar o seu recadinho para a gente. Envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. E siga também lá nas redes sociais. Arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Eu te espero, hein? Até o próximo sábado!